Em razão das festas de final de ano, a Câmara de Rio Preto ficará fechada do dia 24 de dezembro até o dia 2 de janeiro. O protocolo de novos projetos também foi encerrado e a diretoria legislativa volta a receber novos documentos no dia 16 de janeiro. A suspensão do protocolo e das sessões ordinárias é necessária para que os servidores do Poder Legislativo possam fazer a conferência de todos os projetos protocolados e leis aprovadas ao longo do ano. Somente em 2022, os vereadores protocolaram mais de 200 projetos e mais de 8.700 documentos entre requerimentos e indicações. A primeira sessão ordinária do ano será realizada no dia 20 de janeiro. A posse da nova mesa diretora da Câmara está marcada para 3 de janeiro, às 8 horas da noite. A cerimônia de posse tem transmissão ao vivo pela TV Câmara, que em 2023 continua trazendo para os rio pretenses todas as informações sobre o Poder Legislativo.